Fala aí, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de Arquifoldur. E olha só, gente, segundo episódio. Olha quem veio visitar a nossa base, Traiki. Mas, na verdade, hoje, gente, tem muita coisa pra gente fazer, tá? Inclusive, domar a nossa primeira criatura, tá? Mas vamos lá, antes de mais nada, deixa eu construir uma cama, galera. Por quê? Porque se a gente acabar, por algum motivo, morrendo aqui, a gente vai ter onde respawnar, tá? E vocês viram que tem um pouquinho de mel no meu inventário? Eu já explico o porquê, gente. Mas, antes de mais nada, Dodozinho, me desculpe por isso. Vem aqui, minha primeira fonte de recursos. E, cara, descobri que a gente tá numa região um tanto quanto perigosa, gente. Pois é. Mas, assim, perigosa no... digamos assim, no bom sentido da palavra, tá? Não é tão perigosa assim. É porque ali embaixo, ó, perto daqueles lagos e tal, tem André Osarcos, gente. E, por um lado, isso é bom, porque eu quero muito ver criaturas novas. Por outro lado, né, são criaturas meio agressivas. Então, vamos ver, vamos ver. Mas, antes de mais nada, gente, deixa eu só fazer a nossa cama, como eu já falei. Só pra garantir que a gente volte pra cá, porque hoje eu vou sair explorar. E mais do que isso, gente, vamos sair, farmar e tentar domar a primeira criatura ainda hoje, tá? Então, beleza. Vamos que vamos. Corre, maluco. Pô, eu precisava muito daquelas ferramentas de metal que a gente conseguiu no primeiro vídeo, gente. Que doideira, velho. Tá aqui, caminha feito. Nice. Ó, primeira coisa. Temos aqui, então, gente, um engrama que se chama Foodbait Station. Isso aqui é perfeito, porque aqui nós temos aquele mod do Immersive Taming. Ou seja, a gente consegue domar as criaturas de outra maneira, que talvez a gente pode considerar mais realista. Vamos testar também, é claro, gente. Só que, antes de mais nada, eu tenho que fazer um... Um mortar aqui, tá? Bom, eu vou descendo ali, gente. Eu vou explicando algumas coisas pra vocês. Primeiro, lembram das vacas que a gente queria domar? Olha quanto dodô, que maravilha. Pois é. Eu tentei aqui, gente, tentei, tentei, tentei e não entendi muito bem como que funciona o Taming das vacas. Porém, eu acho que uma ideia que a gente pode fazer é tentar construir um Spyglass e daí descobrir como que domar ela, tá? Mas eu consegui domar um filhote, galera, em off, que foi meio que sem querer. Por quê? O filhote, eu só fui lá e dei uma Mejorberry pra ele. Ele comeu, do nada. E ele foi domado. Ele tá ali, eu já vou mostrar pra vocês. E esse daqui, gente, é uma espécie de recurso novo que tem aqui no jogo. Que quando a gente bate, olha só, ele vem em mel. Esse aqui é muito legal, gente. É tipo uma pedra de mel. Eu não entendi muito bem, mas olha o tanto de mel que vem. Cara, é muita coisa. A gente pode comer esse daqui, tá? Eu vou até comer alguns, nem vou pegar tudo. Porque eu não vou usar. E outra. Eu vi que tem um Dilo aqui, gente. Cadê você, Dilo Vacilo? Eu vi um Dilo Vacilo por aqui, hein? O Dilo Vacilo também é uma ótima opção de primeiro teme, né? Ih, aproveitando aqui o Dodôzinho. Coitado, né? Vamos pegar aqui mais Coricho. Boa, estamos indo bem, gente. Agora é o seguinte. Eu vou tentar... Olha que bonito, gente. O Trike ali. Minha Nossa Senhora. Deixa eu ver que nível que ele é. A gente já vê o que dá pra fazer com ele e com esse Dilo aqui também, tá? Olha que lindo. E aí, mano? Paleoarch. Beleza. Nível 15. É baixinho. Uma pena. Mas eu vou tentar mostrar aqui pra vocês rapidamente a vaca que a gente domou. Sim, eu domei uma vaca filhote. Eu vou tentar ainda domar uma vaca adulta. Mas eu tenho quase certeza que não vai dar. Então eu vou tentar domar uma outra vaca, gente. Beleza. Cadê a vaquinha? Rapaz, ela tava por aqui. Olha lá, estão batendo nela, gente. Não! Mataram minha vaca, velho. André Sarkos matou ela. Eita, nós. Traduzindo. É melhor a gente não chegar lá perto porque o André Sarkos é violento, gente. Caraca, doideira. Tá. Nós temos outro... Ai, caraca, o André Sarkos ali. Corre, maluco. Tô com sede. Uma coisa que eu preciso fazer muito é o tal do Odri, né? Deixa eu ver se eu já faço aqui uns dois, pelo menos. Porque eu tô sentindo muita, muita sede, pessoal. E a sede complica a nossa vida. Vou comer um monte de mel. Mel, infelizmente, não reduz a nossa sede. Tem metal ali. E vamos lá, gente. Ó. Hoje eu vou tentar domar um parasauro, gente. Ou um trike, porque são as criaturas que a gente consegue fazer sela. Tipo, não adianta fazer um piteiro, domar um piteiro, porque eu não posso fazer a sela dele, tá? E daí é uma criatura que vai ajudar a gente a ir na locomoção, pelo menos, né? Pra ir pra lá e pra cá. Beleza? Então, beleza. Tá. Beleza, eu vou deixar isso aqui. Agora eu tô... Tô nice. Tô maneirão. Pô, gente, engraçado que as vacas sumiram ali, né? Vocês perceberam isso? Tipo, tava cheio de vaca ali. Foi eu falar, sumiram as vacas e o pior, ainda mataram a minha filhote que ficou ali. Tudo bem. Faz parte dos nossos desafios aqui. Vou aproveitar e vou levar mais um Dodô. Levar o seu couro, Dodô. E olha aí, mais um trike bonitão aqui, galera. Olha, 140 esse. Vem aqui, Dodô. Toma! Beleza. Isso, farma aí couro. Deixa eu ver o nível desse trike. Pô, nível 20. Pô, esses trikes bonitos aí é tudo nível baixinho, né, gente? Que pena, né? Que pena. Parar de farmar couro, pelo menos, por enquanto. E vamos lá. Ah, eu vou precisar de pedra e sílex, né? Beleza. Galera, é um Dila ali na frente, ó. Que doideira. Tá aqui pertinho. Tá, eu preciso primeiro fazer o nosso Mortaripilão. Depois eu preciso pegar um pouquinho mais de pedra. E também um pouquinho de sílex, tá? Tudo isso... Maluco, não vem aqui não, que se eu bater sem querer em você, você vai ficar bravo, né? Que eu sei. Então, ó, tudo isso, gente. Pra gente poder fazer aquele negócio de bait nosso, tá? Então, ó, vou colocar aqui. E vou mandar metade das pedras, metade disso, pra fazer isso daqui. Show? Show. Na verdade, um pouquinho mais, né? O resto... Deixa eu ver aqui o que eu preciso, na real. Tem o fogueiro, eu vou colocar uma carninha aqui pra gente assar. Beleza. Queima aí. E tá feito, né? Ok. Ó. Eu vou tentar domar primeiro um dilo, galera. Só pra ver qual é que é. Se eu não me engano, a gente vai precisar de um arco e flecha. Vamos ver. Negocinho de bait. Eu vou deixar até aqui, ó, na porta. Que é mais fácil da gente acessar, né? Caramba, velho. Tem um monte de tipo de isca. Tá. É pra domar criatura aberrante. Sulphur rock bait. Uau. Tá. Vamos ver a mais simples que é essa daqui, ó. Uma flecha e raw meat bait. Pra fazer a raw meat bait, precisa de fósforo, fibra e carne crua. Ok. Nossa, gente. Tem muitas, velho. Ó. Immersive Taming of Herbivorous. Herbivorous. Vocês percebem que a gente tem aqui diferentes qualidades, gente? Por exemplo. Essa daqui é a mais facinha, digamos assim, né? Daí depois, se a gente quiser fazer uma melhor, a gente pode fazer uma melhor. Legal, legal. Mas tudo, pelo que eu percebi, usa muita fibra e muito fósforo, né? Que é sílex e pedra. Todos usam muito isso. Então, é o que eu vou fazer primeiramente, tá? Vamos lá, vamos lá. Eu também tinha que fazer uma roupa pra mim, que aqui é frio pra caramba, né? Ó, o Dilo tá ali, ó. O Dilo vacilo está ali, hein? Tô de olho em você, Dilão. Vem cá. Tudo esse recurso que eu vou fazer, gente, eu vou transformar tudo em fósforo. Porque eu percebi que é um elemento base que a gente precisa ali. E também a gente vai precisar de muita fibra. Inclusive, eu vou aumentar o nosso peso. Ok, já estou no nível 26. E... Pera. Primeiro vem pra cá. Manda pra lá. Deixa eu ver. Tem mais pedra? Não. Acho que eu tenho um pouquinho de fibra aqui. Bastante. E é isso. E é isso e é isso, né? Puxa. Ah, o Silex aqui eu tinha que mandar. É. Vai demorar um pouquinho, gente. Mas vamos que vamos, tá? E aqui... Ah, eu tinha que usar carne, gente. Pera aí, pera aí, pera aí. Ainda bem que ele fez pouca carne ali, né? Pra domar um carnívoro, a gente vai usar isso. E fibra. Ótimo. Só que... Preciso também fazer o nosso Arquiflash, gente. Que vai usar 50 fibras. Eu vou fazer 2 aqui, ó. Pelo menos, tá? Agora sim! Tá ficando bonito, hein? Cara, esse mel aqui só tá enchendo as paciências minhas, hein? Comer tudo, ó. Boa. Muito bem. Tá feito. Colocar o Odre aqui. Já fiz 12 iscas. E agora a gente precisa colocar essa isca, gente. Aonde? Na flecha. Que rolê, gente. Que rolê louco, hein? Tá, e pra fazer flecha, eu preciso de um pouquinho de Silex. Preciso de tudo, né? Eita. Vamos lá, hein? Só espero que aquele Dilo me aguarde, véi. Que eu quero muito pegar ele. Tá. Flecha. Preciso de fibra. Putz, fibra é a única coisa que eu não tenho ferramenta ainda, né? Vamos lá. Pega aqui, ó. Bom que a gente pega fruta. E já tenta fazer armadilha de herbívoro, né? Ó, vai pegando tudo aqui. Cuidado que alguém pode estar escondido por aqui. Pra tentar pegar a gente, mas não vai. Porque eu tô esperto. E é isso aí, ó. Tem um Dilo aqui, gente. Que é um Dilo grandão que a gente pode montar nele. Eu queria muito ele, mas... Por enquanto não vi, né? Uma pena. Tá. Flecha. Ok. Deu pra fazer 10. Cara, não sei se 10 vai domar, né? Mas enfim. Vamos mandar as frutas pra cá. Porque a gente usa elas pra fazer a outra bait aqui. Volta só o fósforo de novo, né? Ok. E flecha. Flecha só deu pra fazer 10, véi. Que vergonha. Palha. Na verdade, precisa de tudo agora, né? E só porque eu tava evitando de ir pra lá, ó. Eu vou ter que ir pra lá. Vou pegar palha. Eita, nós. Ah, o Dilo deu uma aliviada ali, né? Vamos, filhão. Boa. Pelo menos não tem André Osarcos aqui, gente. É uma grande coisa, tá? E você, senhor, nível 85. Poxa, gente. Os níveis altos são os feios, né? É sempre assim, né? Tem um ali bonitão. Nível 20. Fala sério, mano. Queria muito pegar um trike bonitão. Fazer o quê? Beleza. Eu vou pegar mais um pouquinho de Silex. Aliás, deixa eu já aproveitar e já ir fazendo flecha. Agora sim, mano. Agora sim, hein? Beleza, gente. Basicamente, tá pronto o que a gente precisava. Eu vou pegar mais fruta. Só aqui, ó. Tá fácil. E é isso aí. Na verdade, seria bom a gente domar um trike, gente, agora. Porque o trike, teoricamente, é mais forte do que um dilo. Carrega mais peso e ainda farma fruta. E mata outras criaturas, né? Vamos ver, vamos ver. O maluco tá cagando na minha casa, gente. Me ajuda aí. Pô, trikezão. Tá de brincadeira comigo, né? Vamos ver como é que funciona. Nível 80 é um nível bom. Apesar dele ser feinho. Ok, flechas prontas. Corre. Peguei mais frutas também, né? Só que aquele negócio também. Eu não sei o quanto que ele vai comer disso. Ok. Deu pra fazer aqui um pouquinho. Mais 20 e mais os carnívoros ali. Beleza, por enquanto é isso, tá? Ó, vamos tentar usar, gente? Vamos tentar domar o trikezão com essa flecha. Bizarra? Como é que funciona isso aqui? Olha que legal. Ah, que legal, velho. Olha isso aqui, gente. Tem um negocinho na ponta. Maneiro, né? Maneiro pra caramba. Tá. Antes da gente seguir loucão, gente. Tem um livro aqui que é um Taming Journal. Ou seja, é um livro que ensina a gente a domar criaturas. Eu vou ler pra gente não fazer besteira. Ah, é de colocar no chão. Uh. E aí? Vamos dar uma olhada? Olha que legal. Tá. Não, eu quero saber de... Deixa eu ver... Cara, tem umas criaturas mais normais, hein, não? Por exemplo, um trike. A gente pode pesquisar aqui, ó. Trike. Beleza. Não precisa... Beleza. Deixa eu ver... Barry Bait. Ok. Barry Bag Bait. Cara, e tem também as rações, galera. Que legal, velho. Ou seja, ele diz ali pra nós que funciona essa daqui, ó. Bora tentar? Bora. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ele vai comer, velho. Que doido. Ó, ele gostou. Ele tá intrigado com a nossa gentileza, gente. Uau. E agora? O que eu tenho que fazer? Domestiquei 20%. Opa, foi atraído pra lá, ó. Aqui, então. Vai. Eu posso pegar esse aqui do chão? Ele pega a flecha, velho. Só que ele demora um pouco, né, gente? Pra... Pra voltar a ter fome, digamos assim, né? Ah, não. Tem que abaixar a arma. E acariciar. Uau. Cara, que maneiro, velho. Ai, Odilo. Odilo. Sai daí, Odilo. Vacilo. Tá, só que agora eu não sei se ele tá com fome mais. Ok. E aí, Trike, beleza? Ele tá subindo, gente. Tão vendo, ó? Tá 25%, agora tá 30%. Ele não tá muito com fome agora, ó. Cara, eu curti pra cara... Eu curto muito esse mod, tá, gente? Eu acho muito bacana. E eu vou tentar domar aquele Odilo também, ó. Parece que ele tá querendo subir, ó. Subiu mais 5%. É um pouquinho demorado, gente. Mas tá legal, né? Bacana. Tem um Dodô aí. Tá, e tem um símbolozinho nele ali que tá indicando... Que ele tá querendo, né, interagir com a gente, ó. Come mais aí, cara. Que daí vai subir muito, ó. Acho que ele vai comer, hein? Eita. Eita. Come aí, parceiro. Eu vou pegar as carnes lá. Espero que ele não esqueça de mim, que eu dei comida pra ele um dia. Olha lá, ele tá comendo, gente. Boa! Nem precisa gastar muito, galera. Subiu muito, véi. Subiu muito. Beleza. É, tem que esperar que ele esteja com fome de novo. Eita, nós. Que susto. Ó, tem outro bagulho que eu joguei ali. E aí, mano. Beleza? Tirar as armas. Acariciar. Tamo junto, traicão. Tamo junto, velho. Ó, essa árvore, gente. Se eu não me engano, é a Yggdrasil, né? Ó, que doideira. E... Traicão. Ah, eu tenho que colocar a bait aqui agora? Como é que é? Ah, é que ele já comeu, né? Tá certo. Beleza. Tem que hipnotizar ele com a bait, galera. É isso aí, ó. Falta muito pouco. Falta 1%, gente. E a domesticação está em 100%. Show de bola. Aê. Três... Não, tem que esperar ele ficar com fome. Ah, não. Sai daí, mano. Uh! É nosso. É nosso. Beleza, gente. Pera aí, pera aí agora. Ô, traic. Só espera só um pouquinho aqui que eu vou tentar ter uma conversa com esse amigo aqui, ó. E não quis saber, galera. Não quer saber, ó. É porque ele já estava agrado em mim. Ô, traic. Ô, mano. Que nível que é, gente? Ô, traic. Dá um jeito aí pra nós. Obrigado. Ó lá, gente. Tomou na jabiraca. No! Traic, 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 traic. Para, 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 para. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, traic. Deixa ele. Não, deixa ele. Caramba, velho. Agora você vai bater no meu traic ou seu vacilo? Não! Traic, bate nele. Aí. Se lascou, hein. Se lascou, hein. Toma. É que eu não quero que ele caia lá embaixo, gente. Só isso. Vai, neutro. Bate nele, bate nele. Já era. Boa, valeu, traiczão. Deixa eu até arrastar o corpo pra cá, gente. Vamos trazer o meliante. Olha isso aí, ó. Dilo que eu queria domar o bonitão, mas... Fazer o quê, né? Vamos ver de perto. Olha que louco, gente. Bem bonito, né? Tá, mas beleza, gente. Eu vou agora bater nesse bicho aqui e farmar o couro. É a vida, né? Traiczão, chega aqui comigo. Tu é meu agora. Agora a gente tem, pelo menos, frutas. Muitas frutas, né? Farm de frutas adequado. E deixa eu ver se eu posso fazer uma cela de trike, porque talvez ainda nem possa, gente, tá? Ah, posso sim. Couro, fibra e madeira. Eu acho que eu não tenho couro sufici... Opa, eu tenho? Excelente, galera. Excelente, tá? Só que... Beleza, eu vou deixar ele selado aqui, bonitinho, galera. Mas eu vou tentar ainda domar um carnívoro, gente. Nem que seja um Dilo. Só pra gente conhecer e tudo mais, tá? Aliás... Deixa eu só dar uma farmada aqui, ó. Beleza. Show. Vai o pano aí. A gente aproveita pra ver o que tem aqui na área, né? Nossa, como é lento esse trike, gente. Meu Deus. Beleza. Fica aí, amigão. Vamos lá, então, gente. Aqui que eu tô... Ah, eu fiz outro livro. Eita, que borrice. Tá. Bora. Ali embaixo tinha muito Dilo. Então, imagino que seja uma ótima opção pra gente procurar, né? Lembrando, gente, esse tipo de isca, ele não funciona com criaturas novas, né? Que vocês podem pensar, ah, então doma um André Osarcos assim. Não dá. Com as criaturas novas, o sistema ainda não está implementado. Beleza? E outra. Tem outras mecânicas pra domar criaturas maiores. Por exemplo, um T-Rex, gente, não é assim que funciona, tá? Ó ali, galera. Uh! Ai, muito longe, velho. Opa, eu acho que ele veio, hein? Acho que ele vai vir, ó. E vai vir comer o bagulho. Come aí, Dilo! Beleza, eu acho que eu... Opa! Nossa, gente. Nem sei o que aconteceu. Tá domesticando. Ok. Será que eu tenho que jogar mais um aqui? Acariciar. Ai, caramba. Apareceu, gente. Apareceu. Calma. Ai. E esse outro aí? Eu vou jogar ali, hein? Caraca, eu achei que ele ia querer me bater. O de Lofossar eu adomei, gente. E esse daqui, ó? Acho que ele quer interagir, né? Care for! Ai, caramba. Eu tenho que colocar uma isca? Calma, calma, calma. Antes que ele queira me bater, eu vou jogar mais uma, velho. É que eu tenho que ter a isca, que não é essa daqui, né, gente? De lançar eu tenho que ter a isca normal. Olha que lindo, gente. E é nosso! Cara, olha que Dilo lindo, gente. Caraca, mano. Que absurdo de bonito, gente. Beleza. Porém, a gente adumou dois aqui de cara, velho. Legal demais. Só que esses Dilos, gente, eles são, entre aspas, aí, os Dilos normais, né? Apesar desse Dilo ser um pouquinho maior do que o outro. Sai daí, meu. Ele não é do grande. Trai que bonito. Nível 25, esquece. Então, eu sei que tem Dilos grandes, galera, que dá pra gente montar neles, tá? Chega aí, galerinha. E esses foram os nossos primeiros Dinos aqui dessa série, gente. Já testando aqui uma maneira diferente de domar eles, eu curti bastante. E assim, gente, como eu sempre falo, é sempre a gente... Ih, caramba. Nossa, eu desmaiei, gente. Qual é? Nem percebi que eu tava com sede, com fome, sei lá com o que eu tava. Eita. E muito bem! Dois anos depois, estamos aqui com os Dilos, gente. Olha aí, ó. Todo mundo aqui no passivo, tá? Não quero treta por enquanto. E, cara, uma pena que esse Dilo aqui não é montável, né? Porque ele é muito, realmente, muito, muito, muito top. Enfim, galera. Esse nosso segundo vídeo, então, ele vai ficando por aqui. Um vídeo um pouquinho mais curto, mas, ó, foi o segundo vídeo do dia. Se você está vendo, obviamente, no dia que eu postei ele. E essa série promete. Então, clica aí na playlist, galera. Ou clica aí pra assistir que vai ter sempre mais episódios. Então, fica ligado. Fechado? Eu vou ficando por aqui, gente. Não esquece aí do seu like, então. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e... Fui! Tamo junto!